Talvez uma pessoa pode falar assim, ah, mas eu nunca odiei ninguém. Bom, a pessoa não odiar não quer dizer que ela amou. Então talvez eu nunca odiei, mas também nunca tive a capacidade de amar, porque a indiferença flutua entre o amor e o ódio. Um assim diz a igreja, ou um assim diz o Estado, não deve estar acima do assim diz o Senhor. Olhar com simpatia os erros de um irmão, o hino que nós cantamos recentemente diz. Agora a irmã Cléria também nos abençoou com esse louvor lindo. E eu até diria que não basta só olhar com simpatia o erro de um irmão, porque talvez alguns poderiam ter isso, mas também devemos olhar com alegria o êxito de um irmão. Porque Paulo sabia se compadecer de quem era fraco, mas também sabia se alegrar com quem tinha vencido. Talvez uma pessoa pode falar assim, ah, mas eu nunca odiei ninguém. Bom, a pessoa não odiar não quer dizer que ela amou, porque entre o amor e o ódio tem o egoísmo cravado no meio, a indiferença. Então talvez eu nunca odiei, mas também nunca tive a capacidade de amar, porque a indiferença flutua entre o amor e o ódio. Nós estamos justamente estudando sobre questões de consciência, ou melhor dizendo, liberdade de consciência. Hoje nós iríamos, vamos avançar para a parte 3. Já analisamos duas partes. Nós estamos usando como base, para estar aí material para trabalhar primeiro aos Coríntios, capítulo 8 a 10, e Romanos 14 até a metade do capítulo 15. Nós lemos textos, por exemplo, como Atos dos Apóstolos, 67, 68, 67, que foi instituída em 529 uma dieta a qual os príncipes alemães se opuseram e falaram, em questões de consciência ninguém pode influir, interferir. Na página 68 diz que um assim diz um pastor, um assim diz a igreja, ou um assim diz o Estado não deve estar acima do assim diz o Senhor. Desejado de todas as nações, 550 e 551, transborda para a página 551. Vai falar sobre a importância de não interferirmos em decisões de outras pessoas, pois em questão de consciência nós não devemos interferir. Cada alma deve ser deixada livre. Essa palavra dá um pouco de medo, né? Especialmente para aqueles que são mais conscienciosos e que sofrem com a síndrome do Espírito Santo, como nós vimos no estudo passado. Que hoje é quase que o mal do século no meio dos crentes, né? A síndrome do Espírito Santo. Querer ditar ou avaliar o caráter de uma pessoa mediante os critérios que ela tem e uma pessoa quando estabelece critérios para si tende a achar que esses critérios representam a verdade. E todos aqueles que não seguem esses critérios logo estão numa situação desfavorável. E Paulo vem jogando todas essas ideias por terra nos capítulos que mencionei e nós vamos seguir analisando hoje. Mas eu ainda quero fazer menção à alma ser deixada livre porque muitas vezes a preocupação em que uma pessoa tome decisões erradas pode ser o argumento que alguém pode usar por querer que outro siga tantos critérios. Mas eu penso que o Espírito Santo é quem mais tem condição de nos proteger e não devemos nos preocupar com isso. Nós vamos perceber hoje, estudando aqui alguns textos, que quanto mais preocupação temos com a profissão de fé alheia, mais nos aproximamos e nos assemelhamos aos fariseus. Pois isso eles faziam. Estabeleciam muitos critérios e muitos deles, na verdade Jesus nem falou contra, mas a partir da observância ou não desses critérios, eles definiam o caráter de uma pessoa. E nem sempre a definição era correta como definiram o próprio Cristo como tendo o espírito de demônio. Ou seja, fizeram uma leitura errada. Então nós vamos avançar. Primeiro aos Coríntios, capítulo 8. Nós já estudamos alguma coisa desse capítulo nos nossos dois primeiros encontros. Só fazendo um resumo, porque eu acredito que nem todos eles tiveram. Eu vou resumir assim em pouquíssimas palavras. Em Corinto existia uma dificuldade. Existiam irmãos que comiam carnes sacrificadas aos ídolos sem o menor escrúpulo e isso não manchava a sua consciência porque eles entendiam o verso 8. A comida não nos faz agradáveis a Deus. O verso 4. O ídolo nada é. Então pelo esclarecimento de mente que essas pessoas tinham e de fato eles tinham esse esclarecimento e também tinham o direito de comer ou não essas carnes porque isso não contaminava a mente deles, não contaminava a consciência. Esse é o grupo que em Romanos 14, Paulo chama de fortes. Aqueles que não comem legumes. O segundo grupo era aquele que comia, o verso, por exemplo, 10. Por seu conhecimento, alguns comem e ficam com a consciência contaminada. Então tem o segundo grupo, que eles comiam. Ah, não tem problema, eu vou comer. Mas depois que comiam, sua consciência começava a acusar. É quando fazemos alguma coisa que a nossa consciência não está bem esclarecida e depois aquilo fica martelando. Não era para ter feito. Poxa, não era para eu ter falado assim com o irmão. Não era para eu ter comido aquilo. Não era para eu ter falado aquilo outro. Isso se chama... Isso representa pessoas que ferem a consciência. O segundo grupo. E o terceiro grupo é aqueles que não comiam. Só que o fato de não comer, isso indica que eles tinham consciência do ídolo. E se tinha consciência do ídolo, eles até eram idólatras. Porque eles achavam de fato que o ídolo era alguma coisa. ou aqueles que não achavam que o ídolo era alguma coisa, mas eram demasiado criteriosos ao ponto de pensar. Eu não posso ter nenhuma participação com isso para que, de alguma maneira, isso não venha manchar o meu caráter. Então, três grupos. Os que comiam, deliberadamente. Os que comiam e ficavam com a consciência manchada. E aqueles que não comiam. Até aí, se eles realmente tivessem entendido o respeito mútuo, não teria necessidade de Paulo ter escrito Romanos 14 e nem 1 Coríntios 8 a 10 para tratar desse ponto. O problema não era comer ou deixar de comer. O problema era a minha atitude com aquele que faz diferente do que eu faço. Esse é o problema, a raiz do problema aqui. Aquele que não come, segundo Romanos 14, fazia o que com o que comia? Julgava. Mas como é que pode? Como é que pode esse cidadão comer isso? Isso é transgressão. É inadmissível. Eu não vou falar com ele. Julgava. Aqueles que comiam, deliberadamente, faziam o que com os que não comiam? Segundo Romanos 14. Desprezavam. Ou seja, a característica elementar em uma pessoa que pensa ou que tem a consciência esclarecida é achar-se que está em um nível acima e então despreza aqueles que ainda não atingiram o seu nível. Então, um julgava o outro que comia. Agora, o que comia, deliberadamente, desprezava o que não comia. E tinha aquele que ficava nesse fogo cruzado aí, que comia, não comia, comia e não comia e ficava reclamando por seguir influência a hora de um, a hora de outro. Então, o grande problema que Paulo tentou trabalhar não era come ou não come. O grande problema que Paulo quis trabalhar é que cada um deveria dar conta da sua própria vida. Porque se come, não peca. E se deixa de comer, também não peca. porque o faz para o Senhor. Então, na verdade, o transfundo primário do que Paulo está trabalhando aqui e penso ser muito relevante e pertinente para nós hoje é que nós não devemos medir o caráter de uma pessoa pelo que ela faz ou deixa de fazer. Nós não estamos falando aqui de adultério, de roubo e de assassinato, não. Nós estamos falando de coisas que são lícitas em si porque as carnes que eram comidas não eram carnes imundas. Eram carnes limpas que os judeus comiam no entanto, havia sido sacrificada a ídolos. Então, a proposta de Paulo aqui é a seguinte até o que ele fala em Romanos 14 olha como ele coloca em Romanos 14 Romanos 14, 12 de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, qual era a suma de Paulo aqui? Querido, querida era a suma de Paulo cada um deve se preocupar mais com a vida de quem? Com a sua própria vida com a sua própria vida eu trouxe aqui um texto que eu já li mas eu quero novamente lê-lo esse texto do exaltaio 1992 página 336 é essencial para aqueles que pensam que tem o dever de corrigir aquele que está em erro diz o seguinte o pecado que conduz aos mais infelizes aos mais infelizes resultados é o espírito crítico que é caracterizado pelo farisaísmo quando a experiência religiosa é destruída quando a experiência religiosa é destruída de amor quando a experiência religiosa é destituída de amor aí não se encontra Jesus aí não está a luz de sua presença haverá uma admirável percepção para descobrir os defeitos nos outros mas Jesus diz a esse sois hipócritas enquanto não vou sentir de dispostos a sacrificar o amor próprio e daí dar a própria vida pelo irmão que está em erro não és habilitado a tirar a trave do olho do seu irmão então para sermos habilitados para tirar a trave do olho do nosso irmão o que precisa acontecer antes? estar pronto para morrer por ele e não aqui não existe dúvida quanto ao caráter do irmão o irmão vai estar em erro talvez a gente pensar assim eu vou dar a vida por pessoas que amamos mas aqui é dar a vida por aquele que está no erro então se nós alcançarmos a capacidade de dar a vida por aquele que está em erro está em erro teríamos então liberdade diante de Deus para corrigir o comportamento e isso não estava acontecendo especialmente com os que não comiam porque os que não comiam acreditavam que aqueles que comiam estavam em erro mas ao invés de estarem dispostos a dar a vida por eles o que eles faziam começavam a julgar esses irmãos ok dado esse breve contexto vamos avançar capítulo 8 de 1 Coríntios vamos avançar a partir do verso 8 vai ser um estudo exegético nós já lemos os outros versos a suma de Paulo até agora é ora a comida não nos faz agradáveis a Deus porque se comemos nada temos demais e se não comemos nada nos falta mas vede que esta liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos então Paulo aqui fala o seguinte se você acredita ter direito se você acredita que você possui liberdade de consciência para atuar deve ser feito como? com cautela por que com cautela? para que a gente não venha a ferir a consciência alheia eu me lembro que quando eu fui a Angola pregar lá um tempo atrás lá eles são bastante machistas e se eles vissem por exemplo qualquer homem passando roupa ou lavando roupa para eles era um escândalo muito grande para os homens e aí teve um rapaz que foi com a gente ele falou assim olha eu não quero nem saber eu vou passar roupa eu vou rasgar a consciência desses irmãos mas no bom sentido mas a questão é que ele fez isso mesmo ele passou a roupa dele ele lavou a roupa dele ele estava com a esposa lá e rasgou tanta consciência que aquela noite a maioria dos irmãos não quiseram assistir o sermão dele então não penso eu penso que confrontar desta maneira a consciência de outro não é o caminho da sabedoria irmãos o amor liberta eu acredito que se tivesse tomado o caminho do amor no sentido de não fazer algo que não envolvia princípio mas que contrariaria tanto aquelas pessoas ele poderia ter entrado com o assunto de uma outra maneira o resultado foi que praticamente ele perdeu o público dele naquela região nos períodos que ele continuou as suas pregações então nós devemos ter muito cuidado porque se nós usarmos indevidamente a nossa liberdade de consciência nós podemos ser a causa da ruína de outro e percebam bem todo aquele que é um verdadeiro seguidor de Cristo considerará uma bússola que vai indicar o caminho certo a seguir o crescimento do irmão se nós começarmos a tripudiar a consciência de outros porque não atingiram o nível de maturidade que o indivíduo atingiu ele só vai ter perdas é o que Paulo fala vede que o seu direito não seja de alguma maneira escândalo para os fracos ou aqueles que tem uma consciência menos esclarecida verso 10 por que por que que tem que ser assim por que se alguém te ver se alguém te ver porque se alguém te ver a ti que tens conhecimento sentado à mesa no templo dos ídolos não será a consciência do que é fraco induzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos por que devemos usar com cuidado essa liberdade porque senão nós podemos influenciar outros a fazer o mesmo daqui por diante nós vamos ver o verso 11 12 e 13 eu gostaria que vocês me acompanhassem com bastante atenção nós vamos perceber aqui que influenciar uma pessoa ao erro por usar indevidamente a nossa liberdade é pecado então o texto diz que quando uma pessoa come indiscriminadamente e conduz outros ao mesmo é perigoso mas peço que vocês não se limitem só ao aspecto alimentar porque é claro que nós entendemos que isso pode acontecer por N coisas vestuário entretenimento linguajar enfim até práticas de intimidade de casal tudo ah mas na prática da minha intimidade com a minha esposa eu vou a este e este campo e talvez o irmão que não tem a consciência esclarecida vai por esse campo também e se contamina contamina a consciência então ampliem na mente de vocês esse contaminar-se por contaminar a consciência do outro por desfrutar indevidamente de sua liberdade verso 11 e pelo teu conhecimento eu quero enfatizar esse verso e pelo teu conhecimento perecerá o fraco pelo qual Cristo morreu então quando eu influencio um irmão a tomar um caminho que não é o melhor o que vai acontecer com ele ele vai perecer percebam bem uma coisa aqui irmãos eu vou passar por esta linha isso não manchou o meu caráter e aqui tem algo complexo para a gente avaliar então tomem atenção comigo eu vou caminhar por esta linha aqui isto não manchou o meu caráter mas as escrituras dizem que determinada pessoa se faz o mesmo caminha pela mesma linha o que acontece com ela? mancha o caráter mancha ou seja o que a ação ou a prática que para um pode ser transgressão da lei para outro pode não ser então me entendam com equilíbrio isso mas agora se eu ando pela linha e não influencio ninguém eu estou ok mas se eu ando por esta linha e influencio outro a andar que não está preparado para andar por esta linha o irmão que sofreu a influência o texto diz que perecerá perecerá então fiquem com esse raciocínio nós vamos avançar nele daqui a pouquinho agora olhem comigo romanos vamos ver essa mesma ideia em romanos romanos capítulo 14 romanos 14 todos estão lá? mas verso 15 romanos 14 verso 15 mas se por causa da comida se contrista teu irmão já não andas conforme o amor não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu então mediante a nossa comida ou a nossa conduta eu posso fazer o que com o irmão pelo qual Cristo morreu destruir destruir verso 20 não só o irmão verso 20 14 não destruas por causa da sua comida a obra de Deus então nós podemos também destruir o que? a obra de Deus levando pessoas a fazer o que? mas aquele que tem dúvidas e come está condenado então nós podemos levar uma pessoa a condenação se aquela pessoa não está preparada para andar por esta linha e ela sofre influência de minha parte essa pessoa pode se perder isso é uma coisa séria voltem a 1 Coríntios 8 11 e pelo teu conhecimento perecerá o irmão fraco pelo qual Cristo morreu verso 12 ora pecando assim contra os irmãos ok então influenciar nesta direção ainda que seja lícito para você segundo as escrituras é o que? pecado irmãos então tentem entender isso aqui comigo talvez é um pouco difícil mas vão mastigando aí eu andar pela linha não é pecado se o Moses sofrer minha influência e andar pela linha mas se ele não estiver preparado ele vai andar e vai ser o que para ele? pecado mas vai ser o que para mim que influenciou ele andar? é pecado também eu ia falar Moses vai aqui do lado é mais seguro para você e irmos juntos não será pecado então percebam que a linha entre eu induzir alguém ao pecado ou induzir ao crescimento é muito tênue mas no caso aqui os irmãos que comiam indiscriminadamente ora verso 2 pecando assim contra os irmãos e ferindo sua fraca consciência pecais contra quem? pecais contra pecais contra Cristo então quando nós exercemos a nossa influência indevidamente desfrutando de liberdades indevidas ainda que me sejam lícitas segundo esse texto nós estamos pecando contra Cristo e conduzindo uma pessoa a perdição na verdade este aqui é o pecado de Caim qual foi a resposta de Caim em Gênesis 4 9 para Deus? sou eu por acaso guardador do meu irmão? e quantas vezes não corremos esse risco? a verdade queridos é que é que nós a nossa vida às vezes é tão corrida tão dinâmica fazemos tantas coisas que nós não queremos perder um minuto na vida e perdemos a vida em um minuto e nós não nós não damos atenção a essas coisas mais será que o que eu vou fazer falar será que o meu comportamento será que eu não vou estar influenciando uma pessoa num caminho no qual para o qual ela não está preparada é um risco é um risco porque cada um de nós amadurecemos dentro de um campo de análise ou de estudo mas isso não quer dizer que o meu colega amadureceu e aí o que eu preciso ter? paciência e longa-animidade porque o fato de ele trilhar onde eu trilhei no momento em que aquela pessoa não está preparada para ela ela vai ser pecado e vai ser pecado para aquele que também influenciou a pessoa aí naquele caminho por isso que nós devemos estar muito seguros na palavra quando nós indicamos a direção para alguém porque nós podemos sofrer danos e segundo o texto é pecar contra Cristo por talvez uma pessoa não preparada a caminhar pelo caminho que a gente indica e isso é o que estava acontecendo aqueles que comiam indiscriminadamente aqueles que comiam indiscriminadamente influenciavam outros a comer e aqueles que comiam pecavam avancemos não está difícil não está fácil verso 13 do capítulo 8 de primeiros coríntios por isso se a comida escandaliza o meu irmão nunca mais comerei carne para que meu irmão não se escandalize o desejo de ver os nossos irmãos crescerem deve ser a bússola que indique os caminhos pelos quais devemos andar não era isso que Paulo fazia Paulo falou que fazia-se de que de fraco para alcançar os fracos fazia-se de forte ou os esclarecidos para alcançar os esclarecidos ele sabia ir até o nível do seu público e muitas vezes renunciar o nosso direito é o que Paulo vai apresentar no capítulo 9 nós vamos entrar no nosso próximo estudo renunciar ao nosso direito é algo que dói muito você renunciar a algo que não é o seu direito tudo bem mas Paulo vai apresentar aqui em vários momentos a ideia de que a beleza do cristianismo está em renunciar o seu direito é quando a pessoa fala aquilo que te atinge você tem o argumento perfeito você tem o argumento certo e você prefere fazer o que? guardar silêncio essa semana eu e o Léo o Léo meu sobrinho a gente estava lá no despachante gordo e o dia que vocês forem lá reparem o semblante do gordo aquele homem tem um semblante que transmite muita paz eu não sei quantos já perceberam isso mesmo na agitação ali do trabalho nada quebra a serenidade do gordo ele muito sereno e aí a gente está com a bandeirantes resolvendo um problema na documentação e aí a esposa dele falou assim para o Léo falou Léo e aí está resolvendo ainda aquela questão do documento e aí o Léo falou olha está avançando aí ela pois é que demora e tal e falou algumas coisas ali só que o gordo ele já está adiantado nesse processo ele podia ter falado não não eu já estou vendo isso e tal mas ele guardou silêncio ele guardou silêncio e aí depois a gente concluiu que ele guardou silêncio simplesmente porque talvez ele não queria contradizer o que a esposa estava falando ali mesmo que fosse uma coisa simples e assim e foi uma percepção muito cristã que ele teve que nós não temos nunca é difícil ver essa percepção dentro de cristãos magrinhos assim vegetarianos né e ele ele teve essa percepção tão fundamental uma besteira podemos dizer assim que ele poderia falar não eu já estou vendo isso eu não durmo no ponto não a gente ia até dar uma de bão né falar ó já estou na sua frente um pedação mas não ele só deu uma olhadinha assim pra gente né pro Léo assim sorrindo continuou no computador e aí garanto que quando a gente sai ele falou não querido já estou resolvendo isso aí já está nos momentos finais e a gente ficou impressionado com o fino discernimento que o gordo teve ali numa coisa tão simples de pra que falar pra mulher dele que ele já está vendo e a mulher está desatualizada isso e aquilo então é sacrificar um direito é é uma coisa que precisamos começar a praticar sabe começamos a precisar a praticar porque nós vamos perder o nosso direito o que adianta querer desfrutar de todo o direito agora sendo que vai chegar um momento que todo o direito será tirado então se eu não quero perder um argumento porque as vezes eu fico boca e aberta que tem pessoas que não querem perder um argumento é mas que não é assim não é no final né não sei o que mas no final ainda só pra poder não dizer que perder mas que não é não é então se a gente não aprender a perder o argumento nós poderemos perder muito mais coisas que um argumento no momento que nós tivermos que ser confrontados então queridos olhem comigo aí Mateus Mateus 16 Mateus capítulo 16 Mateus 16 24 diz o seguinte então disse Jesus aos seus discípulos se alguém quiser vir após mim renuncia a tudo a si mesmo tome a sua a minha cruz e siga-me tome a sua cruz e siga-me aqui Jesus aconselha os discípulos a fazer o que? renunciar tudo não só o direito mas renunciar tudo 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 e o que é renunciar tudo? o livro testemunhos para a igreja volume 4 página 511 diz o que é renunciar tudo 521 ó renunciar tudo e negar-se a si mesmo significa governar o espírito quando a paixão está buscando o domínio resistir a toda tentação de censurar e falar palavras duras ou crítica a outrem ter paciência diante das provas mesmo com crianças que é impossível insensível e cuja conduta é perturbadora permanecer no posto do dever e da sobriedade ainda que todos falhem nossa já imaginou uma pessoa permanecer no posto do dever na hombridade quando todos falham imagina eu com os meus 50 obreiros eu olho todo mundo vira as costas e eu continuo amando e junto do mesmo jeito assumir responsabilidades onde quer onde quer e quando quer que possa não para ser aplaudido não por política mas para defender a causa do mestre que lhe deu uma obra a ser feita com fidelidade inabalável quando desejar louvar a si mesmo mantenha-se em silêncio e se precisar existir louvor que outros lábios o louvem abnegação é fazer o bem a outros onde a inclinação levaria a servir a si mesmo ou não dar a pessoa ou dar a pessoa o que ela merecia ou seja se a pessoa fala asperamente comigo qual é a inclinação restribuir na mesma tônica mas abrir mão do seu direito é fazer o que responder não asperamente quando deseja responder asperamente enquanto os seus semelhantes nunca possam apreciar os seus esforços olha isso aqui que é pior né eu não vou falar isso não isso não vai servir para nada enquanto os seus semelhantes não possam apreciar os seus esforços ou lhes dar crédito por eles contudo você deve continuar nesta linha se esforçando então ainda que ninguém vai valorizar é triste isso né imagina testemunhos volume 4 página 521 que quando você consegue arrancar uma um pequeno reconhecimento e todos nós gostamos de reconhecimento em algum momento da vida ninguém vai ver assim eu não quero reconhecimento não quero mas você atuar independentemente de ter ou não reconhecimento é uma coisa difícil é uma coisa dura por exemplo até mesmo a gente já quer elogio muito mais reconhecimento é isso que é elogio até mesmo a dona de casa quando faz a comida ela coloca a comida e já fala olha não ficou bom eu tenho certeza que deixou a desejar no sal eu me excedi no tempero tudo é para ouvir o que não querida está uma delícia está uma delícia então não tem nada a falar isso aí vocês podem vocês podem os maridos podem dar aquela valorizada negar-se a si mesmo voltem aí ao capítulo 8 de 1 Coríntios verso 13 por isso se a minha comida escandaliza o meu irmão nunca mais comerei carne para que o meu irmão não se escandalize Romanos 14 14 olha aí comigo Romanos 14 14 eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesma imunda a não ser para aquele que a tem por imunda para este ela é imunda ou seja quando aqui em 1 Coríntios capítulo 8 verso 13 a pessoa toma a decisão de não comer ela sabe que aquela comida não é imunda ela sabe que aquela comida é limpa lícita mas por que que ele se abstém por amor ao próximo é o que Paulo diz no capítulo 8 verso 2 o conhecimento incha mas o amor o amor edifica o amor edifica então não adianta amados se não existir amor no nosso coração pelo próximo dificilmente nós vamos ter empatia suficiente para poder agirmos dessa maneira vocês já pararam para pensar que que o que na verdade determina de fato a prova de discipulado de todos nós é o amor com o que nós nos amamos a disposição de nos sacrificar uns pelos outros eu contei já uma história que eu li recentemente e vou contar novamente porque penso que isso ilustra o verdadeiro amor de um grupo de anabatistas que pregaram para outras pessoas eles aceitaram também o anabatismo e aí foram viver esses que aceitaram foram viver juntamente com eles na sua cidade e desceram um dia a uma outra região para poder pregar o evangelho ensinar as verdades ali do anabatismo e acabaram que foram embora e depois a informação girou que tinham anabatistas atuando e aí os soldados foram até a cidade e prenderam um grupo grande de pessoas nesse grupo estavam os anabatistas recém conversos que estavam pregando essa verdade e existia um grupo de anabatistas mais amadurecidos na fé ambos foram presos e aí chegou lá esse grupo de recém conversos que já conheciam os resultados do que era cair na mão da dieta que era uma coisa terrível as mortes eram as mais terríveis possíveis o que eles fizeram olha foram eles que foram lá falar a gente não falou nada foram eles que pregaram somos inocentes não fizemos nada e aí o juiz se voltou para aquele grupo e falou foram vocês que desceram a cidade e ensinaram essas heresias aquele grupo permaneceu mudo e aí como permaneceram mudos o grupo que tivera feito isso falou olha é eles mesmo é eles mesmo eles nem estão falando nada certamente devem ter falado quem cala consente e o grupo de anabatistas mais experientes fizeram o que? ficaram quietos quietos resultado foi que soltaram aquele grupo de anabatistas que foram lá e pregaram o evangelho eles foram embora e o grupo de anabatistas que não tinham ido fazer isso acabaram sendo presos torturados com as piores das piores maneiras possíveis e foram mortos por que que eles fizeram isso? porque eles entenderam que aquelas pessoas se acorvardaram diante da crise e certamente qual morte eles iriam sofrer? morte eterna eles pensaram essas pessoas não estão prontas para poder enfrentar a morte é melhor que pereçamos e que eles tenham uma segunda chance que eles tenham uma oportunidade que eles repensem com certeza o nosso testemunho vai quebrantar o coração dessas pessoas irmãos naquele momento ali aquelas pessoas eram inimigas daquele grupo de anabatistas eram inimigos e qual foi o pagamento que eles deram para os traidores? perdão e amor incondicional o amor de Jesus nós não estamos falando de fuzilamento né? pô, cadeira de rodas elétrica se fosse seria até mais fácil ali estavam os suplícios que meteriam medo na alma de qualquer pessoa onde eles seriam executados com requinte de crueldade tortura e mesmo assim aquele grupo de pessoas que tinha no seu coração amor incondicional fez o que? é melhor que pereçamos no mesmo espírito se resignaram ficaram quietinhos e aquele outro grupo teve então uma segunda oportunidade uma segunda chance será que esse grupo que pereceu poderia falar das deficiências do outro grupo? poderia, não poderia? não é esse o critério bíblico? se você estiver disposto a dar sua vida você tem a liberdade de falar irmãos eu sei que todos nós uma vez que seja ou duas ou mais já caímos no erro de falar do irmão mas eu pergunto quantos de nós que já falamos estamos dispostos a dar os nossos membros para serem picados com um facão por aquela pessoa? eu penso que se esse fosse um critério máximo e existisse uma ação espiritual de que a pessoa só poderia falar se ela tivesse disposta a dar a vida e se isso fosse uma verdade como iríamos falar menos? talvez nem iríamos falar nada quase a cada coisa que você fala cai uma parte do corpo porque você está dando a vida pelo irmão até a morte ninguém ia falar nada ninguém quer perder um fio de cabelo pelo próximo não iríamos falar muita coisa e é isso que Paulo está ensinando que se se for para poder ferir a consciência do meu irmão e eu não tiver suficiente amor por ele a ponto de dar a vida por ele o que eu devo fazer? me calar me calar e Paulo fala olha se a minha atitude está sendo escândalo de alguma maneira o que eu faço? eles poderiam falar não mas isso é besteira eu estou combatendo a idolatria porque o fato de comer não fazendo o caso do ídolo não era um combate à idolatria também? era um combate eles não poderiam falar está aqui combate à idolatria mas amados mesmo a prática da verdade se nós fizermos ela de maneira indevida afoita sem se preocupar com os outros nós só vamos estar tripudiando consciências alheias nós não devemos meter um funil na boca das pessoas por aí e começar a enfiar as coisas porque esse é o papel de quem? e que não vai usar um funil do Espírito Santo não é o papel do homem é o papel do Espírito Santo e é isso que Paulo está querendo dizer para essas pessoas vocês precisam dar tempo ao tempo ah, mas e se morrer antes de alcançar essa verdade? bom eu creio que Jesus é o justo juiz e nós não precisamos nos estar preocupados com isso olhem Romanos 14 comigo Romanos 14 verso 10 mas tu porque julgas teu irmão ou tu também porque desprezas o teu irmão pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo olha vocês sabiam que se nós entendêssemos esse verso aqui nós teríamos muita paz no coração muitas vezes os perturbadores pensamentos que vem a nossa mente sempre estão relacionados a outros se nós entendermos que cada um vai dar conta de si a Deus nós seríamos muito mais felizes o texto aqui diz que aqueles que são criteriosos fazem o que com os seus irmãos julga julga ok eu não como a carne sacrificada ao ídolo eu também moro no campo porque morar na cidade é pecado eu uso a saia lá embaixo porque usar a saia mais curta é pecado eu não como carne porque comer carne é pecado ó conselho sobre regime alimentar página 133 diz a palavra de Deus coloca o pecado da glutonaria na mesma categoria da embriaguez eu jamais misturaria fruta com verdura mas em compensação como um quilo e meio de arroz com feijão e batata e aí tão ofensivo era este pecado à vista de Deus que ele deu instruções a Moisés de que o filho que não pudesse ser restringido quanto ao apetite mas que se empanturrasse com tudo que desejasse devia ser levado pelos pais aos juízes de Israel e que ele fosse apedrejado diante de todos queridos não adianta nada eu falar que vivo no campo se aqui no campo eu arranco um pé de mandioca de 3 quilos e como sozinho eu não estou dizendo que um é certo e o outro é errado eu estou dizendo que muitas vezes a nossa postura nos condena a condição de um glutão é considerada por Deus sem esperança e será que nós como reformadores de saúde como diz a página cento e a página cento e trinta e seis mas até mesmo os reformadores de saúde erram reformadores de saúde erram na quantidade de alimento que ingerem então quem comete o erro de ser glutão o texto está dizendo quem que é o glutão geralmente os reformadores de saúde não come o bife mas come dois quilos de comida de assado então dá no mesmo é erro do mesmo jeito volta a dizer eu não estou falando que este ou aquele é certo ou errado eu estou dizendo o que é perigoso prescrever dever para outro verso 10 mas tu por que julgas o teu irmão então se o irmão está nessa linha não julga deixa o irmão seguir ou tu também por que desprezes o teu irmão o irmão não atingiu a luz que você tem não despreza o homem por isso aceita pois todos havemos de comparecer ante ao tribunal de Cristo porque está escrito como eu vivo diz o Senhor que todo joelho se dobrará a mim e toda língua confessará a Deus por que ele introduz esse texto que diz a Ias ele introduz esse texto justamente para dizer que na verdade no final individualmente todo ser humano vai estar diante de quem de Deus individualmente e lá ninguém vai estar diante de Deus dobrado pensando poxa fulano e tal obertano e tal não cada um vai aparecer de maneira individual diante de Deus verso 12 de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus assim que nós assim que não nos julguemos mais uns perdão assim que não nos julguemos mais uns aos outros antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo para o irmão então aqui é um texto genérico aquele que julga bota tropeço para o irmão aquele que despreza também coloca tropeço para o irmão verso 14 eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa de si mesmo é imunda a não ser para aquele que a tem por imunda para este é imunda não para o outro se a gente entendesse esses textos irmãos na plenitude olha só tentem entender comigo eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nenhuma coisa é de si mesmo imunda a não ser para aquele que a tem por imunda para este esta coisa é imunda então perceba que não tem como eu prescrever dever para outra pessoa não tem como mas se por causa da comida se entristece o teu irmão já não andas conforme o amor não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu não seja pois blasfemado o vosso bem ou seja que a verdade não pereça por nossa por nossa excitação em viver deliberadamente a verdade que nos tem sido apresentada verso 17 porque o irmão porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo aqueles que tinham a consciência esclarecida entenderam isso entenderam que a comida o reino de Deus não é comida e nem bebida mas é o que? justiça paz e alegria no Espírito Santo eu quero que vocês leiam comigo Marcos 7 olhem aí comigo Marcos capítulo 7 Marcos capítulo 7 eu já sei que todos já leram esse capítulo todos conhecem e eu só quero ler eu não quero fazer nenhum comentário baseado eu só quero ler e quero que vocês me acompanhem a leitura desse capítulo Marcos 7 verso 1 e ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém e vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras isto é sem lavar os repreendiam porque os fariseus e todos os judeus conservando a tradição dos antigos não comiam sem lavar as mãos e quando voltam do mercado se não se lavarem não comem e muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar copos lavar também os jarros os copos de metal e também lavar as camas essas coisas são boas ou más? boas depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos mas comem o pão com as mãos sujas comer pão com a mão suja é bom? não e ele respondendo disse-lhes bem profetizou Isaías acerca de vós hipócritas como está escrito este povo honra-me com seus lábios mas o seu coração está longe de mim será que Jesus era contra a higiene? será que quanto mais sujo o copo mais espiritual a pessoa é? por que Jesus dá uma repreensão tão esmagadora diante de pessoas que falam que deveria lavar os copos lavar as mãos e arrumar a cama e lavar a cama? hipócritas por que Jesus fala isso? simplesmente irmão por que? porque os fariseus prescreviam esse dever para quem? para o outro para o outro e no coração dos fariseus o que que passava? adultério fornicação assassinato uma podridão 7 em vão porém me honram ensinando doutrinas que são mandamentos de homens por que? deixando o mandamento de Deus retendes as tradições dos homens como o lavar dos jarros etc etc 9 e dizia-lhes bem validais o mandamento de Deus para guardares a tradição dos homens porque Moisés diz honra o teu pai e tua mãe e quem maldisser o teu pai e tua mãe que morra vocês porém dizeis se o homem disser ao seu pai ou mãe aquilo que podereis aproveitar de mim é corbã isto é oferta ao Senhor nada mais lhe deixais fazer por seu pai e por sua mãe invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes e muitas coisas fazeis semelhantes a estas e chamando a si toda a multidão disse-lhe ouvi-me vós todos e compreendei agora ele vai esclarecer nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar mas o que sai dele isso é o que contamina o homem se alguém tem ouvidos para ouvir entenda depois quando a multidão depois deixou a multidão e entrou em casa os seus discípulos o interrogavam acerca da parábola e disse-lhes assim também vós estáis sem entendimento não compreendeis que tudo o que é de fora entra no homem mas não pode contaminar porque não entra no seu coração mas no ventre e é lançado no esgoto tornando puras todas as coisas e dizia o que sai do homem isso contamina porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos os adultérios as fornicações os homicídios os furtos a avareza as maldades o engano a dissolução a inveja a blasfêmia a soberba a loucura todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem todos conseguiram entender este capítulo? o problema estava em lavar as mãos eu conheci em uma certa feita um irmão que é reformador de saúde eu falo em termos bem genéricos para não aguçar a curiosidade de ninguém e ele era muito dogmático em aspectos alimentares e aí um dia eu fui até a cidade dessa pessoa e aí eu tive que comprar uma coisa e ele falou assim eu falei vamos lá fulano ele falou olha eu prefiro não ir porque eu tenho uma fraqueza muito grande com mulher então eu prefiro nem ir à cidade e ficar aqui só que a fraqueza dele era tão uma fraqueza tão fraquinha tão fraquinha que realmente ele quase caía em toda oportunidade mesmo olhando cobiçando adultérios fornicações homicídios o que Jesus está querendo ensinar aqui não adianta nada a gente levantar uma bandeira muito alta enquanto a outra está arrastando no chão não adianta nada a mulher usar a saia lá embaixo mas se fogo estiver consumindo ela não adianta nada o homem ser isso ou aquilo o campo o trabalho manual se à noite ele está pensando em outras questões e não na sua esposa Jesus não está falando que um é errado o outro é certo ele só está falando que precisa existir uma proporcionalidade nas coisas e nós temos que tomar cuidado porque quanto mais alto nós hasteamos uma bandeira existem outros aspectos da nossa vida que mais baixo joga essa bandeira às vezes nós não matamos o texto diz ali homicídios onde? no coração porque ali Jesus está falando de pecados de onde? do coração às vezes a gente não tem o desejo de matar mas isso quer dizer que nós somos bons por isso? não se eu trato uma pessoa com indiferença homicídio é se eu trato uma pessoa com antipatia homicídio é se eu não tenho empatia com o sofrimento alheio homicídio é se eu não faço o bem que eu sei que tem que ser feito é pecado então o problema que Jesus quis solucionar com os fariseus não eram as suas práticas externas mas a sua condição interna a condição interna dos fariseus estava muito pior do que a dos próprios gentios Romanos 14 Romanos 14 verso 18 vamos ler o último versículo aí a gente encerra e continua na próxima oportunidade 14 17 porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça paz alegria no Espírito Santo porque nisto nisto o que nisto o que justiça paz alegria no Espírito Santo porque nisto serve a Cristo agradável é a Deus e aceita os homens então quando é que nós somos aceitos por Deus e somos agradáveis nele quando nós vivemos justiça paz e alegria no Espírito Santo sigamos pois as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para os para com os outros é muito difícil você viver empatia pelo próximo se você não ama o próximo é impossível se alguém pergunta assim como que você consegue para algum indivíduo como que você consegue ser tão empático com os outros não tem uma receita é simplesmente amar é simplesmente amar vocês conhecem a história daquele anabatista que fugiu eu esqueci o nome dele é Derek alguma coisa assim como? Dick Williams ele fugiu conseguiu escapar e o soldado atrás dele correndo a cavalo ou a pé não sei a figura mostra a cavalo e aí ele afunda no lago e esse personagem Dick Williams segundo Moses ele conseguiu atravessar o lago só que quando ele ouve o barulho ele olha para trás vê o indivíduo lá morrendo afogado e os colegas de longe ninguém ia se meter a besta lá perto correu o risco de afundar também e o que esse personagem fez? o que esse homem fez? essa história real ele foi lá e salvou ele e acabou acontecendo o que ele imaginava ele foi preso e morto numa fogueira o que levou esse homem a voltar para salvar o seu inimigo? amor não foi outra coisa porque ele poderia ter pensado tantas tantas situações não, mas eu vivo posso pregar eu vivo posso fazer isso eu vivo posso fazer aquilo é Deus pesando a mão sobre ele pelo que ele tem feito não o amor nos leva a ter atitudes espontâneas tão espontâneas quanto se jogar dentro de um lago para salvar um filho que está se afogando igual já vi casos assim acontecer lá em São Paulo mesmo o menino caiu na lagoa numa represa passou no jornal e a mãe não pensou espontaneamente pulou atrás sem saber nadar também a mãe não vai raciocinar eu não vou entrar porque isso porque aquilo o que impere? o amor é mais forte que a razão então quando a pessoa menos espera ela agiu quando esse personagem quando ele deu por si ele já estava lá resgatando o homem por quê? porque aquilo era a natureza dele quando ele estava por dia ele estava orando para Deus livrar ele e ele passou por cima do erro congelado ouviu o barulho atrás e o primeiro impulso foi obrigado senhor me salvou ele andou mais um pouco daqui a pouco ele não conseguia mais continuar é verdade é para o pessoal ouvir um detalhe que o Moisés recordou é que enquanto ele corria ele orava por libertação senhor me livra da morte me livra me livra me livra e de um rompante ele ouve um barulho olha para trás o cara afunda no lago e ele poderia ter pensado o que? nosso senhor atende prontas orações e ele continuou correndo e talvez a início pensou isso mas aí a história também relata que ele não poderia sobreviver que ele pensou e sentiu que ele não ia poder sobreviver sabendo que ele poderia salvar aquele homem e não salvou então o verdadeiro amor é igual a erva da linha em que sentido? a erva da linha é espontânea onde menos se espera ela brota cresce espalha conquista o amor deve ser assim no nosso coração também se o nosso amor por assim nós vamos reconhecer as fragilidades do outro nós vamos reconhecer as as limitações de cada perfil tem aquele perfil que é rápido igual eu para fazer as coisas e tal e tem o perfil daquele que é um pouco mais comedido tem aquele perfil mais alegre tem aquele perfil mais introspecto quando o amor entra no nosso coração nós respeitamos todas essas variáveis todas essas variantes não são passadas por alto e qual é o resultado disso? a obra de Deus a obra de Deus cresce avança agradeço por me ouvirem pacientemente e no nosso próximo encontro nós vamos então concluir Romanos 14 se Deus quiser nós vamos concluir Romanos 14 e depois avançar para o capítulo 9 de 1 Coríntios que fecha a temática de liberdade de consciência amém? o capítulo 9 de 1 Coríntios